Abre, eu não me canso de sentir Teu abraço, seu amor sem fim Me leva um dia, eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei, eu correrei Não há barreiras que me impeçam De tocar seu coração Eu correrei com tudo em mim Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo Te amo, te amo Abre, eu não me canso de sentir Teu abraço, seu amor sem fim Me leva um dia, eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei, eu correrei Não há barreiras que me impeçam De tocar seu coração Eu correrei com tudo em mim Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Firme estão os teus olhos Em sua graça sublime Toda terra se rende, toda terra se rende Reinarás para sempre Aceitado em mim Aceitado em seu trono Aceitado em seu trono Rodeado de glória Tua noiva Tua noiva te espera Tua noiva te espera Todo o céu te adora Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Amém.